O local onde o corpo da vítima foi encontrada de difícil acesso, no final da rua Espírito Santo, bairro Liberdade 2. O caminhão do corpo de bombeiros foi deslocado para a ocorrência, trazendo o bote, para que a equipe de mergulho fizesse o resgate do corpo da água. Pelo local, muitos curiosos acompanharam os trabalhos dos bombeiros. A polícia civil e militar também esteve no local. Devido à dificuldade de acesso, os bombeiros utilizaram uma canoa que estava às margens do rio. O corpo de bombeiros teve trabalho para fazer a remoção do corpo da vítima de dentro da água do rio Parauapebas. Agora, os peritos do EML estão lá no fundo fazendo a remoção do corpo, onde irá passar por perícia, onde será diagnosticada a causa da morte. Um dos populares do local informou que a vítima se chamava Fabrício. Pelo corpo, havia marcas de perfurações de uma arma branca, mas só o exame de necropsia para apontar a real causa da morte. Informações sobre o crime podem ser repassadas pelo Disque Denúncia 181, ou a pessoa pode procurar a delegacia. O sigilo é garantido.